...parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência regista e agradece a presença dos seguintes convidados. André Luiz Rocha, secretário de Planejamento da Prefeitura de Nova Lima. Leonardo Pinho Gomes, presidente da Associação de Proteção ao Vale do Sereno. Sérgio Americano Mendes, presidente da Associação dos Amigos do Vila da Serra, Vale do Sereno e Adjacentes, Amavise. Débora Ribeiro Almeiras Rodrigues, diretora jurídica da Associação de Proteção ao Vale do Sereno. Bruno Santos Pimentel, vice-presidente da Associação de Proteção ao Vale do Sereno. Lucas da Costa Matoso Galupo, diretor da Amavise. Adeu, Lucas? Ok. Rivadávio Moutinho, membro da Amavise. Gisele Aparecida de Oliveira, diretora do Departamento de Expansão Urbana da Prefeitura de Nova Lima. A presidência informa que também foram convidados as seguintes autoridades. O Ministério Público, na pessoa do senhor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça. O coronel PM, Fernando Antônio Arantes, chefe do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais e coordenador estadual da Defesa Civil. O coronel Cláudio Roberto de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O senhor João Bosco Calais, superintendente de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, Ucréia. Representando o senhor Davi Tomás Neto, presidente em exercício. A presidência indaga aos presentes se o senhor João Bosco Calais se faz presente. A presidência indaga aos presentes se o senhor João Bosco Calais se faz presente. A presidência informa a todos os convidados e representantes da Prefeitura Municipal de Nova Lima que a audiência pública está sendo toda ela gravada em via de áudio e também pelo YouTube. E, certamente, as notas taquigráficas, áudio e vídeo poderão ser utilizadas, caso necessário, para as partes aqui que estão participando do debate. A qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a fazer as nossas considerações iniciais. Eu farei aqui uma leitura do ofício encaminhado pela doutora Débora, que é a diretora jurídica da Associação de Proteção e Preservação do Vale, a PROVIS. Considerando que a leitura, ela, por si só, já vai demonstrar a nossa fundamentação no requerimento e a nossa preocupação, especialmente com os moradores que estão também aqui devidamente representados. O presente objetivo é apresentar gravíssimas peculiaridades no que tange ao risco iminente de difícil reparação na liberação do alvará de construção concedido pela Prefeitura de Nova Lima, nos autos do processo administrativo 5835, barra 2013, tendo em vista a gravidade iminente que expõe vários edifícios localizados na Rua Alameda do Ingá, no bairro Vale do Sereno, no município de Nova Lima. Diante de várias solicitações efetuadas por essa associação, perante a Prefeitura de Nova Lima, para que garantisse segurança aos moradores, foram requisitados os seguintes objetos. Elaboração de estudo geotécnico, geológico e topográfico, nos autos do referido processo em tela, para análise técnica da documentação poupada da associação. E ainda foram solicitados de maneira complementar a disponibilização da documentação referente ao projeto estrutural, das contenções dos taludes da divisa com os lotes adjacentes, incluindo a sequência executiva das contenções do empreendimento em epígrafe e que tramita naquela municipalidade. A partir da documentação disponibilizada, projeto de terraplanagem foi possível identificar cortes no terreno natural da ordem de 10 metros de altura. Esses cortes no terreno podem levar à exposição das fundações dos seis edifícios limítrofes, causando impacto direto ou mesmo podendo levar ao colapso estrutural das estruturas pré-existentes. Vale ressaltar que o vale do Sereno, especificamente naquele ponto, é construído por terreno rochoso, caracterizado por filito, terreno arenoso e de fácil deslizamento, o que requer uma estruturação específica, conforme se depreende, do próprio laudo contratado pela construtora Lira, responsável pela construção do empreendimento local. Ocorre que a prospecção para análise do solo com base em piosômetro não foi obedecido conforme critérios estabelecidos no projeto contrato. Mesmo assim, a Prefeitura, após a análise, optou pela liberação do alvará. É sabido que em casos de desabamento, onde situações similares, não houve um projeto adequadamente elaborado ou erros de execução das obras. Citam-se alguns exemplos ocorridos em Belo Horizonte. Rua Tereza Mota, Valadares, no bairro Buritiz, região oeste, no final de 2013. Na rua Cabo Verde, no bairro Cruzeiro, região centro-sul da capital, também em 2013. Onde o número de arrimo, o muro de arrimo de um prédio em construção desabou, levando junto parte da via e ameaçando imóveis vizinhos. Mais recentemente, em abril de 2015, na região leste de Belo Horizonte, uma obra de contenção mal executada para a implantação de um novo edifício desabou e matou uma adolescente e feriu três pessoas. Bom, eu acho que o principal objeto dessa audiência já está consignado aqui nessas primeiras duas páginas. E, não sei se foi coincidência ou foi um alerta divino, né, doutora Débora. Na data de hoje, o Jornal Tempo, na sua página 3, quinta-feira, 31 de agosto, ou melhor, página 34, traz a seguinte notícia, a decisão, as 11 empresas responsáveis pela implementação da área terão que pagar 27,8 milhões de multas, os criadores aqui do bairro Belvedere, três condenados. Vou fazer a leitura aqui, atenta. Observa-se que a condenação partiu, obviamente, o processo movido pelo Ministério Público, que obteve essa condenação, as empresas responsáveis por essa construção, e também a Prefeitura de Belo Horizonte pagará uma multa diária de 10 mil por ter desobedecido exatamente a legislação e feita construções naquela área ali do Belvedere. E é exatamente diante de uma demonstração clara que as associações que aqui vieram, através dos seus legítimos representantes, vieram à Comissão de Segurança Pública, cuja a defesa civil está afeta a esta comissão. Obviamente que a nossa preocupação, ao fazer aqui o convite a essas autoridades, eu tive, eu acabei de falar aqui agora, por telefone, com o Coronel-Chefe Estado-Morso do Bombeiro, o Coronel Estevam, ele me relatou que está com uma dificuldade enorme para o bombeiro chegar até aqui, por causa de dois incêndios que estão ocorrendo, um no Pico do Itacolomi e outro na Serra, e tem um grande efetivo do bombeiro. Mas, certamente, o representante do bombeiro poderá chegar aqui em tempo hábil. Mas, nada impede, eu deixo claro aqui para as associações, os legítimos representantes, de toda e qualquer fala e encaminhamento que nós caminharmos aqui, com certeza nós estaremos provocando oficialmente o Ministério Público responsável pela área, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, a Defesa Civil Estadual, a Defesa Municipal e a Prefeitura de Nova Lima. Neste momento, nós entendemos que a audiência pública, ela deve permitir que os representantes desses moradores possam falar, porque essas questões devem ser muito trabalhadas com antecedência. Depois que desabar, depois que a tragédia acontecer, aí restará um pedido de indenização à Construtora, que, neste caso, também conforme que depreende do Ofesa, a Dra. Débora, está em recuperação judicial. Ou seja, então os moradores estão com essa situação de grave risco, vivendo, e a administração pública, que deveria ser a primeiríssima por zelar do cumprimento das leis, até porque o artigo 37 da Constituição da República, é claro, especialmente nos princípios que norteiam a administração pública, que é a legalidade, que é a impessoalidade, que é a moralidade, a publicidade e a eficiência, deveriam ser os norteadores da Prefeitura de Nova Lima. Portanto, os representantes da Prefeitura aqui se encontram. Inicialmente, é regra da presidência dessa comissão. Primeiro, nós demos a palavra aos reclamantes, aos denunciantes, até porque a parte que está sendo cobrada terá a oportunidade de anotar todas as informações e, posteriormente, também poder manifestar a posição da Prefeitura Municipal de Nova Lima. Mas, adianto, a permanecer a postura da Prefeitura na negativa diante das associações, eu não tenho dúvida nenhuma que, ao final da reunião, nós estaremos aportando os devidos requerimentos. Já, inclusive, estou tentando arrumar o coro para que a gente aprove os requerimentos no final da audiência. Se isso não ocorrer, com certeza, na terça-feira, às 9h30 da manhã, os requerimentos estarão sendo votados, encaminhados, com notas taquigráficas, constando todas as falas aqui dos representantes, tanto da Prefeitura e de outro órgão que vieram, e também da população. A empresa responsável, conforme disse aqui nos truços, as informações, a doutora Débora, no que tange ao subsídio econômico para fim de reparação de dano, esclarece que a construtora responsável pela construção do empreendimento, conforme se depreende dos autos do processo judicial, aqui número constante, encontra-se em fase de recuperação, não sendo, portanto, garantidora de quaisquer dano que possivelmente venha a ocorrer. Ou seja, é o morador no beco sem saída, não é? Olha, ou a Prefeitura exige as normas técnicas e dê a segurança para a população e cumpre, até porque, talvez vocês vão espantar um pouco com as minhas falas aqui, eu não sou muito de ser muito polido com determinadas questões que a gente vê acontecer, especialmente na vida pública. Nós sabemos o que as grandes construtoras e empreiteiras desse país foram capazes de fazer do estrago na vida do país. Agradeço a presença aqui do meu colega deputado Antônio Carlos Arantes, que é o presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Uma feliz satisfação de ter aqui, deputado Arantes. Nós fomos acionados, e este, deputado, pelos moradores do Vale do Sereno, aqui na região de Nova Lima, onde a Prefeitura autorizou uma determinada obra, onde seis edifícios estão em risco, porque o corte que foi feito, sem obedecer normas técnicas, está colocando em risco os moradores. Então, nós temos aqui os representantes da Prefeitura, deve chegar aqui o representante do Bombeiro, especialmente por causa da questão técnica, e também convidamos a Defesa Civil e o Ministério Público, mas é só para que, V. Exª, possa se situar. E eu estou aqui preocupado, porque a empresa responsável, como nós fomos alertados aqui pela Diretoria Jurídica da Associação do Vale do Sereno, a empresa responsável, ela encontra-se em fase de recuperação judicial, não tendo condições nenhuma de garantir qualquer dano que venha a acontecer. Essas questões não devem ser tratadas com desprezo, com desdém, porque essas questões devem ser tratadas com absoluta prevenção, e o cumprimento de normas técnicas e a lei. A lei determina que a administração pública siga a legalidade, obviamente, com o conjunto do assessoramento técnico. Se o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura fala, olha, essa norma, esse corte aqui pode levar a perigo que esses seis prédios venham a desabar, não adianta querer tomar providência depois que desabar. Então, nós precisamos tomar providência, é com antecedência. E, quando fala que a empresa está em recuperação, eu fico preocupado, porque as maiores mazelas da atualidade pública, da vida pública, do cenário da administração pública do país, foi exatamente pela promiscuidade, pelo coluio e pela formação de quadrilha, que envolveu o poder público, os agentes públicos, de uma forma em geral, e empreiteiras. E isso torna cada vez mais preocupante para o cidadão. O cidadão vê que, aqui, por exemplo, em Minas Gerais, esse cidadão que eles chamam de governador do Estado, um moço conhecido como Fernando Amata Pimentel, recebeu da Odebrecht R$ 3,5 milhões, da OAS R$ 3 milhões, da CAOA R$ 45 milhões, tudo de propina. E são grandes empreiteiras. E essa propina só vem mediante um favor, ou favores. E os favores foram prestados enquanto ministro do BNDES. Não sou eu que disse isso. Oh, deputado, o senhor está acusando o governador que cometeu o crime de lavar dinheiro, com opção passiva, que foi chamado de chefe de organização criminosa? Não. Foi o seu comparsa, o Benedito de Oliveira Rodrigues Neto, mais conhecido como BENE, numa delação homologada pelo STJ. Então, não sou eu que estou falando isso. E por que eu pautei esse assunto? Para dizer da promiscuidade que a gente tem do poder público, e que isso vem campeando o país. Então, por isso que a população tem que ficar vigilante, Antônio Carlos Arantes. Já imaginou, V. Exª, estar com a família lá no prédio, de repente, a prefeitura autoriza uma construção, não obedece normas técnicas, não faz as contenções devidas, não faz tudo aquilo que a engenharia determinou, as normas de prevenção, e obedecendo ali as normas para a construção, e de repente, o prédio, você está lá com a sua família dormindo, com a esposa, com a criança, como está ali o rapaz ali com a criança no colo, desaba igualzinho os prédios do Sérgio Naya, né? E só tinha areia, não tinha nem cimento. E desabou. Bom, para depois, aí nós vamos no coloquial, correr atrás do prejuízo, aí a dor de cabeça é eterna. Então, os senhores e as senhoras moradores têm que fazer isso é agora. Tem que cobrar é agora, seja da prefeitura, do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, do Ministério Público, que eu quero ver, se não houver aqui as providências tomadas, nós queremos ver o bravo Ministério Público atuar, porque será fundamental, até na propositura de uma ação civil pública. Então, são essas as considerações iniciais, e conforme aqui já relatei, o hábito que nós temos de conceder a palavra, primeiro, àqueles que estão fazendo a cobrança, e, posteriormente, nós vamos passar a palavra aos representantes da prefeitura. Eu indago a doutora Débora, se deseja fazer uso da palavra em primeiro lugar, até porque a senhora é a única mulher, então, a nossa preferência tem que ser da senhora, então, não pode ser deste tanto de uma armange que está aí, ladeando, vossa senhoria. Então, nós vamos passar a palavra à doutora Débora Ribeiro Almeida Rodrigues, diretora jurídica da Associação de Proteção ao Valo do Sereno. Aprove-se. Vamos limitar aqui o tempo máximo em 10 minutos, mas, dependendo das falas que um for completando, talvez não chegue a isso, mas vamos limitar aqui no máximo em 10 minutos. Doutora Débora, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, na pessoa de que eu cumprimento os demais componentes das mesas. Inicialmente, alegamos aqui, indagamos, que a nossa luta em relação a essa questão do Vale do Sereno, ela não se iniciou hoje, não. Já tem três anos, basicamente, três anos e meio que estamos nessa luta, à época da administração anterior, do antigo prefeito Cassinho. O Cassinho, por várias vezes, por vários requerimentos, ele teve um pouco mais de cautela na análise processual administrativa das questões técnicas a serem analisadas. As questões da Tecnocef, que é a responsável pela sondagem e fundação, ela especifica, conforme já dito pelo deputado, no item 4.1, na linha A, a instalação de piesômetro em pelo menos uma das sondagens, sendo uma solução eficaz para se medir a posição exata do nível de água, sem qualquer que se faça necessário. levando em conta que o que já foi alertado pelo deputado Sargento Rodrigues, lá é uma área de filito, de fácil desmoronamento, e se há uma questão processual, administrativa, que não foi respeitada pela Prefeitura de Nova Lima, que assumiu a administração anterior, dois meses após a finalização do mandato anterior, e que após assumir, depois de três meses do novo mandato, logo, posteriormente, uma das primeiras providências, não é, senhor secretário? Foi a liberação do alvará de construção. Esse foi um dos questionamentos que, inclusive, pauta da reunião do senhor prefeito Vitor Penido, que esteve com os condôminos, em reunião com a APROVIS, e foi um dos questionamentos da APROVIS. E o Vitor Penido, uma coisa que a gente alega muito, sabe, secretário? É palavra. Palavra, eu acho que é uma coisa essencial na vida de qualquer ser humano. O Vitor Penido, ele se declarou, perante a associação, que seria responsável a análise aprofundada da questão de segurança dos moradores. O que, após a sua administração, uma das primeiras providências, que ele passou por cima da palavra que ele dizia ter, e logo, em seguida, liberou o alvará de construção. Uma coisa que não foi questionado, depois, por várias vezes, lá no gabinete, estivemos por três vezes com o Vitor Penido, e que a análise técnica, simplesmente, passou por cima, em função de uma legislação totalmente ultrapassada, que é o plano diretor de Nova Lima, hoje. O plano diretor de 2008, que, inclusive, já deveria ter sido liberada a ADE do Vale do Sereno, que eu não sei por que cargas d'água, ela não é liberada, e houve um crescimento demográfico desacentuado, e, hoje, lá não tem saneamento. As questões de crescimento do Vale do Sereno, hoje, ela se pauta, meramente, em uma legislação ultrapassada, e a Prefeitura alega ter pautado na legislação, que já não faz mais sentido, e que ela já, de acordo com as normas ambientais atuais, ela já não tem mais vigor, basicamente. Então, a Prefeitura se pauta em uma ART, liberada pela engenheira, que, posteriormente, questionada pela APROVS, vocês contrataram a doutora, a engenheira Kênia Cristina da Silva, que, simplesmente, fez um laudo de menos de dez laudas, alegando e, simplesmente, fazendo remissão a um laudo anterior que já existia, que, simplesmente, é o laudo que a Prefeitura não cumpriu, que é a questão do uso do piesômetro. E, mais uma coisa, se toda obra, hoje, contratada, se toda empresa de engenharia, hoje, ela tem que ter garantia financeira para a finalização da construção, como que uma Prefeitura não faz uma análise financeira de uma construção do porte, que é a construção que estava sendo levantada pela construtora líder, que não tem como não falar que foi a líder que requereu, porque está aqui, está aqui, requerido pela construtora líder, ela é responsável pela construção, que encontra-se em fase de recuperação judicial desde 2012, anterior ao requerimento pleiteado perante a Prefeitura. se o requerimento dela de falência processual foi anterior a 2012, posterior, houve um requerimento na Prefeitura e que foi liberado o alvará em nome do Alberto, que é o proprietário do terreno, como que a Prefeitura não teve a cuidade de analisar de forma mais aprofundada, secretário, uma análise financeira de um empreendimento desse porte que colocaria em risco tanta gente. A RT não garante nada. Todos os prédios que desabaram em Belo Horizonte tinham a RT. Só que gostaria de colocar essa ressalva. Agora, eu gostaria de saber quem será a garantidora em relação a qualquer desmoronamento que vá ter. Eu quero saber se a Prefeitura de Nova Lima vai ter essa cuidade agora, posterior, em analisar quem vai ser a garantidora dos empreendimentos. Porque lá são cinco torres, aproximadamente 70 apartamentos. cada apartamento em torno de 600 mil reais, exceto área privativa e coberturas. Então, eu gostaria de saber se em um caso de desmoronamento quem será a garantidora. Porque a construtora não pode ser. Pelo que a gente se depreende dos autos de recuperação judicial, dos autos da análise técnica que se encontra aqui conosco e de todo o procedimento que foi requerido perante a Prefeitura e de toda a análise processual que se encontra no Tribunal de Justiça, que, inclusive, está em fase de recurso, que já foi divulgado, inclusive, no próprio site do Tribunal de Justiça. Eu queria saber que uma posição da Prefeitura na análise técnica, processual e financeira de quem será a garantidora no caso de desmoronamento. Eu gostaria desse retorno, secretário. Muito obrigada. Agradeço ao deputado Sargento Rodrigues por nos oportunizar esse momento do debate muito importante e aos demais presentes e componentes da mesa. Muito obrigada. Agradecemos à doutora Débora, a dinâmica, não sei se o secretário, a diretora, nós vamos ouvir primeiro todos, os senhores e a senhora anotam, no momento será oportunizado a fala para o senhor e para a diretora. Os questionamentos são, não sei se o senhor já participou, mas funciona, a dinâmica é essa mesmo. vamos ouvir então agora o presidente da associação dos amigos da Vila da Serra Vala do Sereno e adjacências. Primeiro. De proteção e preservação do Vala do Sereno. Qual que é o nome? Aprovis. Não, o nome da pessoa. Ah, Ah, vamos ouvir agora o senhor Leonardo Pinho Gomes, é isso? Presidente da associação de proteção ao Vala do Sereno na provis, é porque a gente precisa, ah, está certa, porque a doutora Débora é a diretora. Cedemos a palavra, né, por questão de cavaleirismo. O senhor tem a palavra, Sérgio, também de explorar de até 10 minutos. Primeiro, meu boa tarde a todos e, complementando o que a colega já colocou com muita propriedade e o próprio deputado que convocou essa oportuna audiência pública, eu queria dizer o seguinte, realmente, essa luta já vem há quase quatro anos que, quando a gente constatou a intenção dessa construtora em edificar naquele terreno, obviamente que a gente ficou preocupado, fomos até a Prefeitura de Nova Lima, levamos as nossas preocupações à administração antiga, todas baseadas, inclusive, no nosso corpo técnico, nós temos geólogo, nós temos engenheiros, engenheiros de mina, geotécnico, engenheiro civil, e eles atestaram de maneira inequívoca que a obra lá é de risco, em função de uma declividade média de 80 graus e, no início da declividade até o final da declividade, o desnível varia entre nove no menor desnível até 15 metros. Então, o corte pretendido pela construtora, porque nós tivemos, obviamente, acesso ao projeto executivo de construção da edificação, é de até 15 metros de corte de 90 graus. Ora, se os estudos geológicos não foram feitos na sua plenitude e um ponto fundamental aí é a instalação do pisômetro que mede a altura o perfil do lençol freático em relação ao relevo da região, que garantia nós temos? Sabendo que o terreno lá, como atesta, inclusive, o próprio laudo geológico contratado pela construtora num segundo tempo, porque nem isso ela fez, mas na administração passada exigiu que fizesse um laudo melhor do que foi feito anteriormente, atesta que a região tem camadas de filito que permeiam as camadas de uma rocha lá, que eu não sou especialista na área, não sei exatamente o nome, e que, havendo essa percolação de água na camada, o que acontece? No momento que se cortar, fizer o corte, taludar a região lá, com a carga exercida pelos seis prédios que compõem os nossos condomínios, a tendência é o quê? Desmoronamento, deslizamento entre as placas através de uma camada líquio-efeita. E aí, quem é que vai? E aí, Sargento, mais importante que o nosso patrimônio, que já foi bem colocado aqui pela nossa colega, é as nossas vidas, que vem em primeiro lugar. isso é o principal, fora o resto que já foi bem, eu queria salientar isso, então. Esse prefeito realmente não teve o menor sensibilidade em relação, apesar de ter prometido antes, que faria um estudo independente, geológico. Como assim? E ressalta isso aí, a doutora Débora falou, prometeu antes o quê? O que ele prometeu? Uma semana antes dele ser eleito, ele esteve no nosso condomínio em campanha e nos atestou que daria... Vocês levaram essa preocupação para ele? Sim, uma semana antes da eleição. Ele esteve no nosso condomínio, com todo mundo, aliás, na nossa associação, cuja sede é um dos condomínios que a compõem, e prometeu, primeiro, que a DE seria prioridade, porque nós estamos aqui ressaltando uma questão específica, de risco eminente, uma vez que o Alvará já está liberado. mas tem a questão maior que é a ocupação insana da região, que não comporta mais na sua infraestrutura urbana, o que já está instalado lá, fora o que já está autorizado, ainda estão querendo autorizar mais. Pois é. Então, assim, o prefeito falou, não, a DE do Vale do Sereno seria uma das minhas prioridades, um, no meu mandato. E a questão do risco, ele falou, não, fique tranquilo, isso nós vamos, jamais vai ser liberado sem o devido critério, sem a devida segurança técnica. Infelizmente, ele descumpriu as duas promessas feitas a uma semana antes da eleição, na sede da nossa associação. Então, assim, esse é um fato muito importante que eu queria ressaltar aqui, a questão do risco eminente. Eu acho que, por hora, toquei, eu passo a palavra ao meu colega aqui, que vai ilustrar melhor. O nome do seu colega? Bruno, o vice-presidente da provis. Pois é, o nome? Bruno. Bruno. Então, deixa que, essa é a função do presidente, então deixa que o presidente passe. Só um minutinho, para eu. A presidência passa a palavra, nesse momento, ao senhor Bruno Santos Pimentel, vice-presidente da Associação de Proteção ao Valde Serena, a provis. O senhor dá a palavra. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui. é importante a gente poder ter essa chance de exercer esse dever nosso, como cidadão, de expor os problemas, expor os riscos aos que a gente está submetido, por uma expansão absolutamente predatória que a nossa região está vivendo. Eu queria só complementar com alguns números o que a abertura já foi colocada, em relação aos casos anteriores que ocorreram em Belo Horizonte. Quando a gente falou do bairro Anchieta, que acho que não foi mencionado, em 2010, a gente falou de 27 famílias que foram impactadas. No bairro Buritinho, em janeiro de 2012, oito famílias tiveram que ser evacuadas às pressas. No bairro Cruzeiro, em dezembro de 2013, foram 12 famílias. Contagem, em setembro de 2015, mais 16 famílias. Carlos Prats, um número menor de atingidos, mas o número passa de 60 famílias atingidas por obras que tinham Alvará, que tinham ART, foram autorizadas, os problemas aconteceram da mesma forma. Então, algo está errado. Claramente, alguma coisa está errada. E isso não pode continuar desse jeito. O nosso papel aqui é, principalmente, demonstrar que, se não for feito alguma coisa no momento, ou algum trabalho prévio para evitar esses problemas, trabalhos de remediação, eles são impossíveis. Muitas dessas famílias aqui, mais dessas 60 famílias, estão até hoje sem ver uma solução para esse problema. Vão ser acomodados provisionamente em algum lugar, mas vão passar anos e anos sem ver a solução para essas tragédias que aconteceram. Então, acho que é bom registrar isso quando a gente fala de um, dois, três, quatro, cinco casos. Na verdade, a gente está falando de mais de 60 famílias que foram impactadas. É, mas a resposta do judiciário vem rapidinho. 10, 15, 20 anos, mais ou menos, para dar uma solução. Bem rápido, não é? Exatamente. Até lá, aquele nenenzinho que está ali, já foi até eleito vereador lá em Nova Lima. Até com 20 anos, a partir dos 18 anos, ele tem o direito de se candidatar, até a justiça decidir. Mas Deus é grande, o esforço da sociedade deve ser contemplado. Desculpa a ti ter uma pergunta. Tudo bem. Um outro ponto que é importante a gente colocar também é que a Prefeitura de Nova Lima está perdendo uma grande oportunidade de ser um exemplo de desenvolvimento sustentável urbano. Toda aquela região contempla uma série de aspectos que são muito importantes do ponto de vista ambiental, paisagísticos, um monte de coisa que pode ser muito mais bem aproveitada do que está sendo feita até agora. Se continuar nessa linha, vai acabar. A grande oportunidade que a Prefeitura está perdendo, se é que já não perdeu, está passando agora. Esse é um caso que a gente está levantando frente a outros vários casos, como é o caso da ADE, como é o caso da revisão do plano diretor. Tudo trata do mesmo contexto. Se nada foi feito agora, o tempo passa, as coisas vão ser esquecidas, aquela região vai acabar e o risco para os moradores vai só aumentar. Esse é o ponto principal, um dos principais pontos de preocupação que a gente traz para cá. Agradecemos o senhor Bruno Santos Pimentel. Obrigado. Indago agora se é o Sérgio ou se é o... Sérgio. Sérgio, americano. Acho que já exauriu por ali. A presidência passa a palavra ao senhor Sérgio americano Mendes, presidente da Associação dos Amigos do Vila da Serra, Vá do Sereno e adjacência Amavise. O senhor tem a palavra. Obrigado, sargento Rodrigues. Cumprimento Vossa Excelência e todos os demais presentes. Eu vou fazer um panorama um pouco mais amplo da situação em Nova Lima, porque em Nova Lima nós temos em tamanho reduzido o que acontece no Brasil. Todo mundo sabe em Nova Lima que Nova Lima vem sendo vítima de quadrilhas organizadas nos últimos 20 anos que trabalham em colúio com empreiteiros, com construtores. Mas, chegou lá em Nova Lima também? Como? Eu achei que era só em Brasília. Não, infelizmente, Nova Lima é um retrato do Brasil em tamanho reduzido. e ali acontecem vários problemas. Tem 20 anos que se liberam construções com a verticalização de toda Vila da Serra e o Vale do Sereno. Quando a gente chega em Belo Horizonte de avião, a gente tem a impressão que o centro de Belo Horizonte é na região do Belvedere. Porque, por incrível que pareça, poucas cidades na Europa têm a quantidade de prédios que temos naquela região. Poucas cidades. Estive agora recentemente em Frankfurt. Talvez o Belvedere sozinho tenha mais prédios espigões do que uma cidade que é um dos principais centros econômicos do mundo. E isso vem sendo feito de maneira irresponsável há 20 anos. Quais as consequências disso? A consequência da verticalização vem na forma de um trânsito caótico, vem na forma da destruição do meio ambiente. Ainda, essa semana, ao meu lado aqui, o doutor Lucas Galupo, que costuma andar nas matas que ainda restam na região, testemunhou a Copasa despejando esgoto sem tratamento em Riachos, porque a Ete, que foi construída ali no Vale do Sereno, não tem capacidade de atender aos prédios atualmente existentes. Então, vejam bem, estão jogando esgoto sem tratamento em Riachos de Nova Lima. Nova Lima é a caixa d'água de Belo Horizonte. Sérgio, essa denúncia é gravíssima. Eu queria que o doutor Galupo pudesse nos oficiar e também, obviamente, aqui nas notas está aqui grafo para que a gente tome providência também. A outra consequência, além da destruição irresponsável do meio ambiente, é a questão do trânsito. Todo mundo sabe que aquela saída de Nova Lima ali no Belvedere, ela é um gargalo de trânsito, talvez o pior gargalo de trânsito na região metropolitana de Belo Horizonte hoje. e temos uma situação que dificulta o trânsito de Nova Lima e de Belo Horizonte, atingindo todo o vetor sul. Isso é consequência da verticalização. Cada edifício, cada espigão que se libera em Nova Lima significam mais 100 famílias, mais 300 carros que vão ser colocados nas mesmas ruas. Pois bem, diante de um problema tão grave, era de se esperar que o prefeito que todos nós aqui apoiamos na eleição tivesse como primeira medida ao assumir o seu cargo que se fizesse o novo plano diretor da cidade. Talvez seja a obra mais importante a ser feita em Nova Lima no momento. o plano diretor de Nova Lima é de 2007, foi feito em condições que certamente hoje, se Deus quiser, o Brasil está mudando, daria cadeia para muita gente, porque muita gente está ficando rica com as atitudes irresponsáveis que estão sendo feitas no Vale do Sereno e no Vila da Serra. Pois bem, esse plano diretor, pela legislação, ele já deveria ter sido renovado. Renovado. E o que aconteceu na vida real? Na vida real, nós apoiamos o prefeito, ele teve 94% dos votos graças às promessas que fez tanto aos filiados da Amavise quanto aos filiados da Provis e, passada a eleição, talvez devido à idade avançada, ele perdeu completamente a memória de todos os compromissos que havia assumido na época da eleição. E, pior, políticos costumam esquecer as promessas, mas, quando o político faz exatamente o oposto ao que foi combinado, cria-se uma situação igual a que nós estamos vendo aqui no presente momento. O secretário de Planejamento aqui, que é uma pessoa muito educada, muito acessível, estive com ele três ou quatro dias após a sua posse e, na ocasião, eu acredito que ele não sabia ainda nem o endereço da Prefeitura, mas, ele já abriu em cima da mesa o projeto da Via dos Empreiteiros que vem a ser o aproveitamento daquela linha férrea que existe entre o Belvedere e o Vila da Serra para fazer uma avenida ligando a BR logo ali na região dos Motéis até 4.200 lotes que existem atrás do Vale do Sereno. E essa avenida dos Empreiteiros e foi assim denominada pela população porque a maioria desses terrenos, inclusive uma fazenda que existe ali na região é de propriedade de empreiteiros envolvidos em lava-jato e petrolão e etc. Ela vem a ser de uma irresponsabilidade que é impossível nominar aqui. Será a pá de cal na possibilidade de controle do trânsito de danos ao meio ambiente naquela região porque feita a avenida iniciará imediatamente a verticalização desses 4.200 lotes e onde entra o plano diretor nisso? Entra que antes de se fazer qualquer obra em Nova Lima é essencial se fazer o plano diretor para se saber o que poderá ou não ser construído. E a impressão que eu tenho secretário com todo respeito é que no ritmo que os estudos para o novo plano diretor estão sendo feitos ele vai sair daqui mais ou menos nos 20 anos e então ele não terá nenhuma utilidade porque todos os lotes já estarão construídos e não haverá possibilidade de planejamento. Então esse quadro no qual está inserido toda essa questão da segurança desse prédio eu sou engenheiro civil sou titulado como professor da escola de engenharia eu fui aprovado em concurso público para a escola de engenharia da UFMG exatamente na matéria de construção de edifícios é de uma irresponsabilidade que se faça um empreendimento desse sem os devidos estudos porque todo mundo sabe o filito na presença de água ele vira uma manteiga existe sério risco de desabamento e eu não entendo nada de legislação mas se essa obra continuar sendo liberada eu acho que vocês não deveriam processar apenas a prefeitura não vocês deveriam processar desde o secretário de planejamento que liberou o Alvará os engenheiros da prefeitura que o assinaram se é que algum engenheiro assina porque a irresponsabilidade é muito grande eu acho que vocês tinham que colocar o CPF aí de quem assinou para responder junto com a prefeitura porque a prefeitura vai pagar com o dinheiro de todos nós e vai pagar o ato de algumas pessoas então eu acho que esse possível deveria se responsabilizar também as pessoas que estão liberando essas construções ali sem os devidos estudos eu sinceramente vi o laudo aqui superficialmente mas eu não assinaria esse laudo é preocupante que se use um laudo de um CREA quase número 100 mil o meu é 29 mil para se liberar uma obra pois é então o quadro o sargento ele é muito mais grave Nova Lima pede socorro eu aproveito a oportunidade aqui nós temos que pedir socorro ao procurador-chefe do ministério público para que olhe para Nova Lima a situação ela é grave constantemente se escuta em redes sociais denúncias de irregularidades né empate de veículos irregularidades na contratação nepotismo e não sou eu que estou falando basta assistir uma reunião da câmara de vereadores que a gente assiste semanalmente os vereadores denunciando uns aos outros por nepotismo o prefeito sendo acusado de nepotismo também e o ministério público precisa agir aproveito para pedir a sua ajuda para pedir ajuda socorro ao procurador-chefe do ministério público pedir socorro ao presidente do tribunal de justiça precisa olhar para Nova Lima pedir socorro ao secretário de segurança para que a polícia apure as ocorrências de Nova Lima principalmente dos engravatados nós temos crimes lá de todo tipo mas eu estou mais preocupado aqui no momento com os crimes de colarinho branco e não vou pedir ajuda ao governador porque você deve estar muito ocupado com advogados e certamente não vai ter tempo de nos atender obrigado agradecemos ao senhor Sérgio americano com relação a responsabilizar nós temos aqui advogados a doutora Débora Galupo eu também sou dessa tese de chamar no polo passivo da ação aqueles que assinaram secretário engenheiro prefeito chama todo mundo à medida que o cidadão sabe que ele vai figurar no polo passivo da ação ele pensa um pouquinho diferente ele fala isso agora pode ficar tranquilo mas mais à frente eu sei que isso vai me dar uma dor de cabeça enorme então quando você falava me lembrava dos coronéis da PM quer botar na rua põe na rua ao arbítrio administração pública não é doutora Débora é assim às vezes demite o servidor público ao arbítrio do titular lá porque ele acha que ele é autoritário administração pública é muito autoritária de uma forma geral as palavras até da doutora Carmen Lúcia aqui durante uma palestra que ela proferiu e eu como bom aluno fiquei ali sentado assistindo e eu passei a provocar as entidades de classe da polícia eu falei olha porque provocar a polícia militar pela exclusão ilegal ao arrepio da lei é a figura jurídica da instituição aí o advogado geral do estado vai lá passa a chamar também quem assinou o ato porque aí ele vai ser ouvido ele vai sentar vai ser interrogado vai ser contraditado dentro do processo e vai ter que espirnear dentro do processo eu mesmo estou falando primeiro dentro do processo né do do percalço processual né da marcha processual e essa fase é uma fase boa que a pessoa começa a refletir quando ela recebe a primeira intimação começa a reflexão é assim que o cidadão se comporta uma notificação judicial chega pra ele e fala uai o que que foi o que que é isso né aí começa a ligar pra advogado copa ali olha o que que é isso pra mim pelo amor de Deus não estou sabendo o que que é aí começa o ser humano a fazer reflexão por isso que a sugestão é boa ok quem nós vamos ouvir agora é o nosso doutor Galupo não é isso só localizar o senhor aqui doutor Galupo Lucas da Costa Matoso Galupo diretor da Amavise o senhor tem a palavra gostaria de cumprimentar primeiramente vossa excelência agente Rodrigues que cumprimento que estendo aos demais presentes situação em Nova Lima é muito séria doutor só um minutinho o doutor o Sérgio deu uma saída um pouco mais abrangente eu pediria que as falas pudessem ser mais focadas no objeto do requerimento tá bom sim o que acontece em Nova Lima o primeiro lugar que já foi colocado para a doutora Débora é a falta de um plano diretor atual a expansão predatória e aqui vale dizer que nós não somos contra a expansão é da necessidade humana expandir crescer precisamos disso mas o crescimento ele tem que ser ordenado sustentável legal e isso há muito tempo não acontece em Nova Lima a construtora referida aí a situação dela é gravíssima no meu escritório nós temos condenações trabalhistas de casos de acidente do trabalho que a construtora não está cumprindo não paga um crédito de um funcionário que foi acidentado em obra por questões já de ilegalidade da construtora que não observou as medidas de saúde e proteção do trabalhador ou o funcionário se acidenta passa dois anos na justiça brigando ganha e não consegue ter o seu crédito trabalhista que é um crédito preferencial é o primeiro de todos a ser liberado se crédito trabalhista não está sendo liberado pela construtora imagina no caso de uma situação pior então o plano diretor é fundamental e nada poderia ser aprovado em Nova Lima antes da edição desse novo plano diretor a expansão está sendo predatória as obras estão sendo autorizadas tem obra lá em Nova Lima a Câmara dos Vereadores trabalha uma vez por semana tem obra lá que é 24 de dezembro no apagar das luzes é aprovada construção em Nova Lima é uma coisa muito séria uma coisa que eu não posso deixar de registrar aqui também que foi colocado que eu tenho por costume caminhar nas nossas matas no entorno ali da região do Vale do Sereno Vale dos Cristais no Vila da Serra e no último final de semana caminhando no Ribeirão eu presenciei a Ete está no vídeo da Mavise quem puder entrar lá na página vai conferir está na minha página também no Youtube quem puder olhar lá um Ribeirão de água cristalina uma natureza intocável chega na Ete e é lançado esgoto puro parece um encontro das águas da água suja que representa para mim a sujeira que tem em Nova Lima com a beleza que nós temos na região que é um Ribeirão cristalino encontrando uma água que insuportava ficar perto não tem como ficar perto daquela fonte de água sem tampar o nariz é impossível ficar lá então queria alertar isso para as autoridades para o Ministério Público nós vamos tomar as devidas providências mas já fica o meu alerta de plano aqui então não tenho mais que acrescentar a palavra dos meus colegas a situação é gravíssima o que acontece alerta ainda doutora dessas questões trabalhistas que a construtora já não vem cumprindo imagina num caso pior o que vai ser ninguém vai receber nada não vai ter nada e como foi dito ninguém quer receber nada ninguém quer ter sua vida abalada quer ter sua segurança prejudicada então nós temos que olhar isso com muita atenção é o registro que eu faço agradecemos ao senhor Lucas Galopo e passamos a palavra ao senhor Felipe da Mota da Mata desculpe Felipe da Mata diretor da Mavise bom boa tarde a todos primeiramente queria agradecer ao deputado pela oportunidade a gente dessa vez né Sérgio a gente está aqui com mais associações porque da última vez deputado não sei se o senhor estava presente aqui a gente teve uma audiência pública cerca de um mês e meio atrás para conversarmos a respeito de uma via de acesso que estão querendo implementar justamente na junção ali de Nova Lima e Belo Horizonte pela linha férrea e realmente a gente ficou bem acuado mesmo porque nós éramos a única associação de bairro representando os moradores da região dessa vez é o contrário a gente está aqui com mais moradores e eu acho isso extremamente benéfico para a nossa luta né também fomos avisados de última hora nem sei se o senhor ficou avisado disso mas já agradeço e peço o apoio com relação a isso frente a a questão de que vários empreendedores juntamente com outros deputados estaduais não estão muito preocupados pelo que anda acontecendo ali a gente ou a gente ouviu na última audiência pública cerca de quatro deputados a favor da linha da construção da que a gente está chamando de avenida dos empreiteiros e somente um deputado estadual ali falou comentou sobre esse crescimento desordenado que está acontecendo na região do Vila da Senda da próxima você sabe o deputado que você vai chamar com certeza muito obrigado eu só tenho um único objetivo aqui nessa casa e ele é republicano para mim o que interessa é a vontade do cidadão qualquer coisa que passar disso no exercício do mandato do mandato que eu exerço está fora do norte do meu trabalho é porque vocês não chamaram o deputado que precisava chamar na verdade nós fomos convidados a vir na audiência que foi promovida pela prefeitura caíram numa esparrela é casinha fomos vítimas de uma aqui pode aparecer não tem problema não qualquer deputado que chegar aqui na comissão ele tem assento e tem direito a vez e voz aqui como qualquer outro agradeço mas mas eu não tenho muita papa na língua até porque estando no quinto mandato e nunca foi financiado por empresário nenhum então com todo o respeito as pessoas que aqui se encontram e principalmente as senhoras esse deputado não tem rabo preso então é muito diferente de muita coisa que você vê aqui dentro desta casa você pode ficar tranquilo que aqui na comissão de segurança pública sob a presidência deste deputado o cidadão fala abertamente com total apoio o senhor tem continua a palavra muito obrigado e somente para continuar eu vou não vou entrar na questão técnica acho que foi muito bem explorada pelos nossos companheiros aqui da provis eu só queria ressaltar a dificuldade que nós estamos tendo de planejar quando é possível planejar na nossa cidade a região do Vila da Serra e do Vale Sereno foi contemplado por esse crescimento desenfreado e a gente tem agora um momento que está complicado está mas vamos planejar daqui por diante vamos fazer um plano diretor vamos fazer alguma vamos desenvolver com sustentabilidade e o que eles estão querendo fazer que eu comentei essa questão da linha férrea é realmente aprovar novos empreendimentos de forma desenfreada a gente não pode mais aceitar isso infelizmente tá secretário eu coloco isso porque a gente tem ouvido denúncias de pessoas que trabalham na prefeitura por áudios de whatsapp por publicações em facebook os culpados a gente está contestando o que está acontecendo na nossa região a gente é vítima a gente não é culpado por aquele crescimento desordenado e infelizmente está sendo invertido os valores até por pessoas que trabalham na prefeitura estão sendo utilizadas redes sociais para culpar os moradores vocês moram aí vocês não podem reclamar pelo contrário a gente mora aqui a gente sabe do que a gente está sofrendo se continuar desse jeito mais empreendimentos 4.200 lotes para ser feitos desse jeito sem um plano diretor sem aqueles espigões que estão sendo aprovados quer dizer o pagador de imposto não pode reclamar exatamente então ele vai fazer o que ficar quietinho calado dedicado e só pagando a conta é isso a gente não pode aceitar mesmo porque a gente tem que deixar muito claro que durante a campanha eleitoral a nossa associação apoiou juntamente com a PROVS a candidatura do Vitor Penido nós deixamos claro que a gente não queria cargo em prefeitura não queria cargo comissionado nada disso a gente queria que a nossa região fosse respeitada e fosse assistida pela prefeitura só para você ter o senhor ter ideia a gente hoje na linha ferra onde que eles querem abrir por se tratar de uma comissão de segurança a gente hoje tem invasões lá com cerca de 15 pessoas morando em tráfico de drogas na linha ferra a Copasa está fazendo uma ligação clandestina de acordo com o Flanelinha da região está querendo fazer uma ligação clandestina para os invasores mas como é que é que você fala de acordo com o Flanelinha de acordo com o Flanelinha que mora na invasão a Copasa vai lá agora fazer a ligação do casebre lá que eles estão ocupando e essa questão do riacho essa questão é tudo muita falta de fiscalização ah mas a culpa é da prefeitura é a culpa é do órgão competente porque não fiscaliza a gente precisa ter uma fiscalização porque nós somos cidadãos os cidadãos eles estão a partir do momento que a gente tem o poder público para nos defender e a gente não tem a gente está aqui defendendo os nossos direitos e nós vamos continuar com isso está certo muito obrigado pela oportunidade está certo obrigado acho que agora você já sabe qual gabinete você vai bater né Felipe certeza e Delbrando Sabato é isso mesmo diretor da Maviz o senhor tem a palavra todos somos diretores da Maviz todo mundo é diretor mas é porque é uma organização horizontal né da história muito bem agradecer primeiramente o deputado Sargento Rodrigues pela oportunidade de estarmos aqui eu queria só lembrar que ontem houve uma condenação do condomínio do Belvedere 3 que é nosso vizinho ali né pela expansão do do condomínio exatamente é porque você chegou um pouquinho depois ah já falado sobre isso o presidente da comissão ao fazer a abertura dos trabalhos nós já fizemos a exposição aqui isso aqui é porque descumprimento de lei exatamente isso e pela construtora e pela prefeitura também de Belo Horizonte exatamente quer dizer mas é importante salientar isso porque há uma vizinhança né de extensão da Serra do Curral para o lado de Nova Lima né e nós estamos indo pelo mesmo caminho ali né está acontecendo a mesma coisa tem inclusive condomínios embargados ali né por conta de descaracterização né do entorno da Serra do Curral é os mesmos moldes ou seja é faz-se o condomínio primeiro para depois ser condenado na justiça uma década duas décadas depois né a quantia que foi a que foi submetida pelo magistrado aos ao condomínio é irrisória diante do que do dano ambiental irreversível né que ninguém vai destruir os prédios lá que já estão com até moradores e tudo mais né então quer dizer é muito urgente para nós em Nova Lima que se que se coloque o plano diretor em funcionamento né que se faça um plano diretor é para evitar exatamente isso porque na verdade é é esses esses condomínios eles se expandem na velocidade incrível né ali na região é hoje as técnicas construtivas por mais que tem esses problemas que o Sérgio americano apresentou quanto a alfilita e tudo mais a engenharia resolve isso rapidamente então é assustador quando você abre a janela já tem três andares prontos né a hora que você assusta que você viaja a hora que você volta já tem um prédio um espigão de não sei quantos andares pronto né quer dizer então é uma coisa muito descabida o que acontece ali né um prejuízo enorme do ponto de vista da natureza né a gente vê todo santo dia ali é uma agressão à natureza do entorno irreversível todo mundo sabe que a água que a condição da água no país né e no mundo está se escasseando né e ali é uma das caixas d'água né que abastece inclusive a Belo Horizonte né é também sendo completamente dizimado quer dizer o que nós vamos deixar para as futuras gerações né é esse pessoal vai falar de nós um dia daqui a 100 anos fala pô que é pessoal ali que habitava ali não fez nada pô deixou essa coisa acontecer né então é por essas e por outras que nós todos estamos aqui né para pelo menos né tentar é dar o grito né com essa com esse quesito a questão do do trânsito é porque uma coisa está linkada na outra né claro que são assuntos diferentes avenida estruturante é chamada avenida estruturante né é uma outra história mas vai julgar eles eles propalam essa questão da avenida né da rodovia ali como se fosse uma solução incrível para o trânsito de Nova Lima mas vai julgar é a mesma coisa se você varrer o lixo para baixo do tapete quer dizer nós vamos julgar no colo do vizinho que é Belo Horizonte né um gargalo imenso porque na medida em que eles tiver existir essa avenida vão dizer o seguinte não poupa agora nós podemos expandir os condomínios né já temos avenida então quer dizer a curto médio prazo o problema vai se tornar pior né e nós vamos acabar caindo no colo de Belo Horizonte quer dizer então é um problema das duas cidades né é mais ou menos isso muito obrigado desculpa o atraso realmente eu não pude chegar mais cedo não tem problema doutor Galú pois não só para deixar registrado é que durante a minha fala eu coloquei da questão da Ete deixar registrado que é a Ete do Vale dos Cristais próximo ao Colégio Santo Agostinho ali no Vale dos Cristais é aquela Ete que está lançando água suja num reacho que a 30 centímetros para cima da Ete é cristalino ok eu só gostaria doutor Galú se fosse possível o senhor oficiasse o nosso gabinete porque eu vou transformar o ofício do senhor em requerimento para ser aprovado aqui pela Comissão de Meio Ambiente provocando o Ministério Público Estadual provocando a Copasa para que realmente haja a ação civil pública em desfavor da Copasa não dá não dá não dá para você ter o próprio poder público fazendo estande de bobagem bom nós ouvimos agora todos os representantes pacientemente eu indago ao senhor André Luiz Rocha se ele fala primeiro ou se o senhor deseja falar primeiro com a palavra o senhor André Luiz Rocha secretário de Planejamento da Prefeitura de Nova Lima que neste ato representa o senhor Prefeito Vitor Perido de Barros Prefeito Municipal o senhor tem a palavra boa tarde a todos boa tarde deputado eu vim para essa reunião para essa audiência inclusive esperando tratar apenas do assunto que se diz respeito a aprovação do empreendimento vizinho ao local onde vocês moram não sabia que ia se transformar em em um momento de manifestação política eu acho que é uma pena que não foi explicitado na convocação que trataríamos de tantos outros assuntos com relação com relação as variáveis que aconteceram em relação a presidência por força do regimento interno é que fazem esse equilíbrio e chama o senhor deve ter observado que ao passar a palavra para o doutor Galupo Lucas Galupo eu pedi a ele que não saísse um pouco fora do tema mas o objeto da audiência pública objeto do requerimento o senhor pode ficar tranquilo eu sou regimentalista debater os impactos decorrentes da concessão pela prefeitura de Nova Lima de alvará de construção em terrenos localizados no bairro Vale do Sereno nos quais já existem edifícios e onde será necessária a realização de cortes que coloque em risco a segurança e a vida dos moradores esse é o objeto está aqui a pauta da comissão o senhor não se preocupe o senhor pode ficar apenas focado na resposta às vezes a gente permite até porque o próprio direito de expressão que é a cláusula petra então o deputado não vai ficar toda hora podando mas infelizmente o senhor André diante do mar de lama que o país vive não dá para você deixar as pessoas também fazer um desabafo o senhor continua com a palavra perfeitamente deputado e continuo dizendo que que foi uma oportunidade que nós poderíamos realmente estar discutindo outros assuntos eu teria pedido ao prefeito para estar presente eu pediria a procuradora do município para poder responder os aspectos jurídicos que foram questionados e que eu não sou a pessoa mais recomendada para respondê-los mas pedirei a ela que o faça que o faça por escrito eu vou pedir as notas tá aqui gráficas da reunião para que ela tome conhecimento de todas as ponderações que foram feitas e ela responda a senhora com relação ao plano diretor o plano diretor ele não pode ser conduzido sem que se tome algumas precauções as diretrizes que orientam a revisão do plano diretor estão sendo discutidas desde o início do ano mensalmente elas são discutidas no conselho da cidade onde cada mês uma secretaria apresenta as propostas da revisão das diretrizes que vão orientar a revisão do plano diretor isso está sendo feito está à disposição de todos e também estamos fazendo um plano de mobilidade urbana que é uma importante ferramenta para a elaboração de um bom plano diretor isso está em execução ontem nós tivemos na prefeitura um workshop com a empresa contratada para fazer está previsto para o mês de setembro a primeira audiência pública para se discutir o plano de mobilidade urbana e com certeza a região do Vila da Serra Vale do Sereno é uma região importante e que precisa da presença de todos nessa audiência pública para que seja discutido para que seja colocado as observações de toda a população com relação a um loteamento de 4.200 lotes que foi citado eu desconheço não existe nenhum projeto em andamento hoje na prefeitura de parcelamento de solo naquela região que vai permitir a execução de 4.200 lotes eu não conheço a fazenda que foi citada é verdade ela existe ela está lá mas hoje não existe um processo de parcelamento de solo desta área nem desta fazenda nem das áreas de propriedade da Vale ou da Anglo Gold pode vir a existir hoje não existe eu não sei como esse número de 4.200 lotes foi apurado bom com relação a aprovação do prédio em questão o alvará o alvará de aprovação foi concedido ao proprietário do lote e não a construtora líder o proprietário do lote como qualquer outra aprovação é quem recebe o alvará de construção a obra não foi iniciada se algum laudo se alguma informação que foi prestada dentro do processo laudo geológico geotécnico inclusive atendendo a uma recomendação do Ministério Público não foi elaborado por profissional competente por profissional que tenha capacidade de atestá-lo eu acho que também foi uma pena que o CREA não pôde estar presente aqui para se manifestar se existe algum questionamento sobre a qualidade do serviço técnico que foi elaborado por um profissional do CREA registrado no CREA o CREA precisa se manifestar eu acho que é uma pena que o CREA não está presente com relação ao risco iminente o risco iminente se a obra estivesse sendo executada e uma pena que o proprietário o empreendedor não esteja presente para também demonstrar a capacidade de se elaborar um plano de trabalho como o senhor bem disse a engenharia é capaz de resolver todas as dificuldades técnicas eu acredito que o empreendimento desse porte o empreendimento com essas características vai ter responsáveis técnicos competentes as garantias que precisam que foram pedidas que foram que foram cobradas eu acho que elas também tem que ser de responsabilidade de quem vai empreender a prefeitura cumpriu o papel dela aprovando o projeto conforme a lei do plano diretor vigente bom ou mal é uma lei vigente é uma lei que eu não que não posso impedir que um proprietário de um terreno dentro do do da área de expansão urbana do município seja negado a aprovação de um projeto que atende as exigências da lei então só um minutinho deixa ele concluir logo em seguida porque senão fica um ping pong então senhor presidente eu acho que que com relação a aprovação do projeto seguiu os trâmites normais as exigências que foram feitas foram cumpridas a prefeitura não aprovou isso irresponsavelmente isso pode ser a qualquer momento comprovado o processo ele já foi inclusive fornecido uma cópia à associação todo o processo foi a recomendação do ministério público para a elaboração do laudo geológico geotécnico foi cumprido então a aprovação nós entendemos que ela foi correta bom antes de passar a palavra a doutora debra senhor andré o senhor está me dizendo que então não há risco iminente é isso que o senhor falou é a obra não foi iniciada então não existe um risco iminente se a obra foi executada de forma errada ela pode causar um risco iminente hoje não existe uma escavação que coloque em risco os prédios vizinhos existe o que a associação falou aqui é que a doutora debra e todos corroboraram é que existe é que dentro do planejamento farão cortes taludes não é isso que eu vi aqui está fundamentado no documento é com relação a esses cortes esses taludes objetivamente a prefeitura ela entende que a obra sendo executada desse jeito no tipo de terreno arenoso descrito aqui no documento que nos foi encaminhado a prefeitura entende que isso também não leva a risco é isso que você está dizendo sim o terreno inclusive é o mesmo terreno que onde foi edificado o prédio que eles ocupam o terreno é o mesmo eles são vizinhos a obra a obra deles foi executada com critério com qualidade tanto que permitiu-se que construísse as seis torres em questão então se houver critério se houver no comando da execução das obras profissionais habilitados e responsáveis que nada seja feito diferente do uso do normal que as normas estabelecem como bem disse um dos diretores da associação a engenharia se bem aplicada ela resolve qualquer dessas dificuldades né então nós entendemos que está correto a obra não começou vamos acompanhar então o projeto seguir os trampos legais e sob a a ótica da prefeitura ele pode continuar do jeito que ele está sim pode tá bom doutora Débora só deseja fazer algum questionamento secretário é lamentável que a prefeitura faça uso dessa casa do povo para não garantir a vida que é o artigo 5º da constituição que é cláusula pétrea maior e que a legislação de nova lima é uma legislação fadada ao fracasso editada em 2007 seja postergar ou seja se prevaleça diante da vida que é um bem maior eu tenho assim eu como advogada como mulher e como ser humano eu tenho assim diante da sua fala é uma lástima a prefeitura não prezar pela vida que é a garantia eu vou colocar uma melhor elucidação dos meus questionamentos que foram os primeiros para que o senhor consiga elucidar também uma melhor resposta nesse ponto o meu primeiro questionamento secretário é porque toda obra hoje não sei se é de conhecimento do senhor eu sou advogada de mineradora toda obra hoje para que ela se execute ela tem que ter um seguro fiança é lamentável hoje que o município não tenha diante da administração pública não tenha uma análise criteriosa em todos os setores da prefeitura para que faça uma gestão em comum acordo hoje o senhor usou da fala que não poderia me responder porque o senhor não tem critérios processuais jurídicos para responder as minhas questões eu acho uma outra questão muito complicada o senhor falar que o senhor não tem argumento jurídico para me responder se o senhor liberou o alvará de construção e analisou só um minutinho secretário isso prova mais uma vez que o senhor não analisou de forma criteriosa todo o processo administrativo porque o senhor não tem conhecimento amplo e aprofundado do processo administrativo que o senhor assinou porque se a prefeitura ela liberou um alvará de construção e a construtora responsável pela construção que é a garantidora em termos de reparação civil administrativa processual em qualquer outro tipo de reparação ela é a garantidora em termos de qualquer dano que vá se promover perante aos condomínios e a vida de qualquer um que vai ocorrer ali o senhor falar que o senhor não tem critérios processuais jurídicos para me responder é uma lástima secretário ouvir isso de um secretário de planejamento que assumiu a prefeitura de Nova Lima que hoje é um polo de construção que abrange muito mais hoje do que Belo Horizonte o senhor falar que o senhor não tem conhecimento jurídico processual para responder uma questão de garantia quando a gente lida hoje com obras grandes igual eu lido na mineradora que eu advogo em relação a Vale que são obras grandes a Vale faz uma análise criteriosa eu sei que os parâmetros privados são diferentes da administração pública mas a administração pública ela tem um processo administrativo que tem que ser respeitado e se o senhor analisou um alvará de construção sem análise técnica aprofundada de todo o processo do que o senhor estava liberando o senhor só comprova mais uma vez que o senhor não tem conhecimento técnico que o senhor liberou senhora me desculpe secretário só um minutinho doutora Débora eu até entendo que o secretário não tem conhecimento processual jurídico eu falo porque eu também sou advogado secretário eu até compreendo isso é perfeitamente compreensível a minha preocupação secretário enquanto homem público enquanto tem o poder dever de cumprir regras e normas da administração pública é que a documentação disponibilizada no projeto de terraplanagem como está aqui colocado foi possível identificar cortes no terreno natural da ordem de 10 metros de altura e esses cortes no terreno podem levar à exposição das fundações dos seis edifícios o senhor falou que foi construído certo ok foi construído seis edifícios isso é fato até porque se não fosse construído não tinha ninguém aqui então o que que esse povo ia fazer aqui se não fosse morador desses seis edifícios certo mas os edifícios limítulos causando impacto direto ou mesmo podendo levar um colapso estrutural da estrutura ou seja a obra a ser realizada ela pode causar tudo isso em face das questões aqui colocadas é neste momento secretário não há risco eminente se a obra não começou mas é preciso que o risco venha para que a administração pública atue ou ela deverá atuar preventivamente em nome da vida como disse aqui a doutora debra em nome de tantas outras consequências que pode adivir lembrando secretário que a empresa já se encontra em recuperação judicial e nós somos operadores do direito nós sabemos exatamente as circunstâncias de uma recuperação judicial isso é imbróglio sem fim sem fim então os moradores exercendo cidadania exercendo aquilo que é mais legítimo em qualquer cidadão estão se antecipando não é depois que começar e depois que abrir aquela cratera de todo tamanho aquele buraco enorme para poder iniciar a estrutura é que eles vão correr e bater na porta do poder público eles vão bater na porta do poder público de forma consciente porque são todos eles esclarecidos aqui a gente percebe o nível de esclarecimento do cidadão ele está vindo antes olha a comissão de segurança pública cuja defesa civil é afeta essa comissão por favor olhe por nós porque nós estamos sitiados aqui no município e não está aparecendo uma autoridade com isenção aqui no município para poder provocar a prefeitura olha nos socorre então o pedido secretário acho que às vezes é preferível o representante do poder público não ficar apenas na defensiva qual que é o problema em o senhor levar o pedido dos moradores para o prefeito falar prefeito eu fui duramente pressionado com a audiência pública por moradores e todos foram respeitosos aqui nos tratativos e a questão política que foi colocada aqui se eu tivesse como eleitor do prefeito talvez o senhor não ia até nem gostar de ouvir o que eu ia falar porque eu ia ser muito mais duro se o prefeito se eu fosse eleitor dele eu tivesse caminhando a minha direção porque eu não trato o meu eleitor com desdém ou com falta de respeito pelo contrário procuro responder prontamente as demandas as críticas as provocações que me fazem inclusive na minha página no facebook eu tenho mais de 70 mil seguidores na minha página agora o que a gente espera da prefeitura é que não monte do lado de cá uma barricada o muro de contenção é lá não é no poder público o poder público pode receber olha eu estou diante de uma indagação que eu vou levar ao prefeito vamos pedir novamente um estudo técnico de preferência se o engenheiro responsável a gente chama outro porque o que está em jogo não é depois de zabá não é depois depois de zabá não adianta eles estão fazendo aquilo exatamente que devem ser feitos com antecedência e antes de começar a obra para depois não ter que ser embargada e aí inclusive vai causar prejuízo agora uma construtora que está em recuperação judicial que créditos trabalhistas não estão sendo pagos fica difícil não há então o cenário colocado aqui por todos eles o cenário da construtora não ser garantidora porque ela não é garantidora de nada em recuperação judicial e não está pagando crédito trabalhista então nós não podemos dizer aqui que ela vai garantir alguma coisa a prefeitura se encontra hoje com o plano diretor defasado e se eu não estou enganado dentro das anotações que eu fiz aqui eu ouvi aqui dizer que o plano diretor de Nova Lima na época que foi elaborado ele não atende hoje e não está em conformidade com a legislação ambiental então nós podemos ter até porque no direito o município o estado podem legislar no sentido de apertar mais do direito ambiental tanto estado e município podem não pode afrouxar mas apertar nós podemos então o que eu vejo melhor para o que está sendo colocado até antes de a gente continuar com as falas é que o município deve fazer a parte dele fazendo uma uma reavaliação um novo estudo até porque secretário eu se a gente sai daqui com esse compromisso é melhor do que a gente provocar os outros órgãos que as provocações a permanecer numa trincheira não é isso que a gente espera do poder público o poder público ele já tem ontem mesmo se o senhor estivesse me ouvindo falar terça-feira aqui numa audiência pública o poder público ele tem uma facilidade para pegar o carimbo do não e bater o carimbo e assinar às vezes é um servidor público que chega ah eu estou com a direita aqui mas quem está à frente do carimbo ele fala é mais fácil não porque não dá problema para mim então toma não e aí ele se vira para lá chega o juridicionado em qualquer área do 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 poder público o poder público prefere dizer não não é isso que a gente espera do poder público a gente espera do poder público uma atenção melhor as preocupações elas são devedas elas não elas não saíram de Marte elas não vieram ah um cidadão acordou lá esse tanto de gente aqui esse tanto de moradores aqui acordou na noite e pediu olha vai fazer uma construção nós estamos sonhando que essa construção vai existir que vai haver um corte que vai fazer isso e isso pode causar um deslizamento um desmoronamento não é isso que o morador ele não tirou isso da cartola até porque para mobilizar esse tanto de gente aqui no horário de trabalho no horário de expediente a maioria que largou o trabalho para estar aqui hoje pelo horário até perguntei a doutora Débora olha se fizer de manhã é melhor mas não a tarde tem possibilidade de ter um número maior então o que a gente espera secretário é que a gente ouça a poupada da prefeitura seguinte olha esses pontos aqui colocados nós podemos levar para o prefeito que tem a decisão final o prefeito tem a decisão final olá prefeito fomos apertar na comissão fomos questionados e eu acho que esses pontos aqui qual é a parte técnica do nosso município que pode fazer uma reavaliação disso aqui será que isso aqui pode realmente levar ao risco porque não é o risco iminente que a gente deve atuar nós precisamos ter um pouquinho mais nós precisamos deixar de ser proviciando nós devemos largar aquela republiqueta lá de Vila Rica e pensar um pouco mais com as lições que nós já aprendemos os exemplos aqui foram muitos isso o senhor não sabe coincidentemente aquela hora que o deputado João Leite estava ali o João Leite virou para mim e falou um pouco antes Rodrigues nós temos que chamar uma audiência pública da comissão de segurança pública cuja a defesa civil afeta anunciaram hoje os institutos de meteorologia que vai vir chuvas mas muito pesada nos meses de setembro e outubro e aí nós vamos esperar acontecer o dilúvio e desabar tudo e a obra começar e virar aquele angu de caroço com fundação e ela começou a descer aqui ah pelo amor de Deus não adianta então eu estou falando isso tudo prefeito é para ver se a gente busca um encaminhamento mais propositivo porque para mim é muito fácil eu estou aqui com o nome das duas promotoras já com eu vou pessoalmente o corpo de bombeiros vou acionar a defesa civil vou acionar o ministério público graças a Deus prefeito gosto de um prestígio prefeito não desculpa secretário de um respeito em todo e qualquer órgão público que eu bato as portas até pela pela história de vida e eu não eu não demando por qualquer coisa por bobagem agora nós temos que sair do espírito provinciano da republiqueta né lá de de Vila Rica da colônia para poder antecipar e um cidadão uma instituição uma cidade com pessoas civilizadas com conhecimento com cultura com educação o que ela faz ela antecipa ela vai prevenir então o risco iminente ele não existe eu tenho que concordar com o senhor a obra não começou nós não vamos esperar a construtora iniciar a obra esta construtora esta construtora então o apelo que eu faço que eu acho que seria o primeiro apelo é que a prefeitura pudesse receber aqui todas as denúncias e cobranças e submeter ao prefeito prefeito eu né porque eu não faço audiência pública e deixo a coisa morrer não eu tenho uma memória boa se os moradores precisarem nós vamos voltar a fazer um novo debate eu vou na tribuna eu não tenho atrelamento a político nenhum neste país e nem dívida nenhuma a ninguém a ninguém neste país então eu vou naquela tribuna faço qualquer tipo de cobrança a qualquer órgão ou autoridade pública sem nenhum receio e com absoluta veemez não é à toa que eu vou para a tribuna e cobro sempre desse cidadão chamado governador que para mim é bandido corrupto de carteirinha contumaz então falo isso a qualquer hora do dia ou da noite em qualquer lugar então eu entendo que a prefeitura deveria caminhar numa proposta mais propositiva porque o cidadão ele não mobilizou aqui para comprar briga com a prefeitura não são empreiteiras com aquele olhar de vampiro querendo sugar o dinheiro público aqui não aqui é o cidadão o pagador de imposto essa que é a grande diferença e que às vezes não tem o gabinete fechado ali numa conversa amistosa eu por exemplo que a gente vê de financiamento de campanha e a gente vê às vezes pessoas defendendo determinadas propostas onde você vai olhar vamos dar uma olhada lá nas coisas de campanha eu falo assim mas peraí fulano foi doador fulano foi doador ah então peraí então tem uma trem aqui que está no ou fez uma curva pegou outro doador então eu estou meio calejado com isso eu prefiro senhor André ficar com uma posição mais propositiva de a gente sair da da contenção do muro de contenção do poder público o poder público precisa ser mais atencioso com o cidadão ele precisa ser mais propositivo o cidadão está reclamando vamos ver se ele tem razão mas vamos ver de verdade vamos reavaliar vamos pegar esses laudos vamos chamar outra equipe convido o conselho regional de engenharia vamos fazer essa reavaliação porque olha o cidadão nós temos nova aqui está aqui e isenta a prefeitura sabe por que diante da fala do senhor eu na qualidade de advogado eu não teria dúvida nenhuma de chamar o senhor no polo parceiro da ação para uma questão futura porque o senhor está afirmando não está tranquilo está isso está aquilo o senhor está falando em nome do município o senhor representa o prefeito aqui hoje né então eu prefiro ficar com a proposta propositiva o senhor desculpe se eu delonguei na minha fala mas é que a gente prefere sair de uma reunião com encaminhamentos mais propositivos né porque ninguém aqui mobilizou essa população toda para a gente ficar apenas no debate sem o encaminhamento deputado eu comecei a minha fala dizendo que é uma pena que o prefeito não veio e a procuradora não estivesse aqui para que ela pudesse responder do ponto de vista jurídico o senhor não tem obrigação de saber pois é foi essa foi essa minha afirmação eu disse que o prédio foi que o alvará foi concedido ao proprietário a construtora líder não é a proprietária do terreno eu não sei se ela vai ser a construtora se ela vai ser o empreendedor o incorporador eu não sei dizer isso não não me foi falado as garantias que ela que o que a incorporadora terá que fornecer o que vai se fornecer eu acho que deveríamos ter convidado os para que eles explicassem o proprietário do terreno que recebeu o alvará de construção é é uma pena que ele não está aqui eu eu queria que registrar isso com relação a mas é porque aqui por se tratar de administração pública nosso primeiro nossa primeira visão é cobrar do poder público que tem o poder coercitivo da fiscalização sim o poder público aprovou o projeto conforme a lei vigente as exigências que a lei prevê foram cumpridas nada impede que possamos continuar com esse debate eu vou levar isso a a sugestão do senhor ao prefeito para que possamos continuar o debate eu não estou fechando a porta a porta vamos discutir mais vamos trazer o prefeito e vamos trazer o creia vamos trazer só um minutinho vamos trazer o proprietário do terreno para ele para que ele se manifeste a construtora citada é a construtora a líder é a construtora do empreendimento ela pode ser a incorporadora só um minutinho primeiro o sérgio o sérgio americano e depois o senhor tem a palavra sérgio por gentileza vamos ser objetivos bem focados eu escutei a fala do secretário e até entendo o senhor falar que não é advogado e não teria condições de fazer uma avaliação jurídica do assunto mas me parece também que o senhor não é engenheiro só tem 37 anos de formato porque o senhor cometeu um erro básico o senhor falou que tem um morro se construiu em cima dá para construir embaixo que o problema é o mesmo eu falei que o solo é o mesmo o solo é o mesmo mas o problema é diferente a topografia é distinta então as condições são completamente diferentes para a situação de quem fez a primeira obra e quem vai fazer morro abaixo isso é uma coisa de primeiro ano de escola de engenharia quanto a outra questão o senhor falou que não tem 4.200 lotes em aprovação realmente o senhor está completamente correto eles já estão aprovados são lotes já parcelados no Jardim Mangadeira Jardim da Torre Jardim Naves Belágio e nessa conta o restante do Vale do Sereno que ainda não foi ocupado e nessa conta não entrou a fazenda da empreiteira ainda não que é do tamanho da região central de Belo Horizonte só isso Leonardo por gentileza o senhor tem a palavra deputado secretário com todo respeito eu fiquei estupefado em relação a sua insensibilidade quando o senhor proferiu a sua fala em resposta aos nossos questionamentos às nossas preocupações desconsiderando todos os fatos aqui demonstrados e querendo ater só a questão de um processo de legal defasado já 10 anos com várias imperfeições por exemplo em momento nenhum na legislação leva a questão do risco joga tudo formalmente inconsequentemente na figura do RT e se ele for incompetente o poder público está lá para que? é só para cartorialmente dar para a obra ou para avaliar a questão de risco quando ele é consistente? impressionante eu nunca vi nos meus quase 60 anos de vida uma pessoa com tamanha insensibilidade frente a essas questões que o senhor demonstrou aqui na nossa frente o risco é eminente o Alvará já foi liberado quem nos garante que amanhã a construtora não vai lá para poder desmatar para poder fazer os cortes o senhor garante? queria saber isso o risco é eminente sim não venha fazer jogo de palavras com a gente aqui não que isso não vai colar não atenha-se aos fatos só isso que eu queria falar só mais um esclarecimento todo o projeto que foi aprovado está em nome da construtora e o senhor se essa lei permite que é uma lei viciada porque se foi aprovado com a responsabilidade da construtora então pode mudar depois então tem que caçar esse Alvará e fazer tudo outra vez mas a responsabilidade aí é um absurdo o Alvará está em nome do proprietário do terreno pois é secretário mas se o Alvará está em nome do proprietário do terreno isso é brasileiríssimo a execução da obra não vai ser feita por ele e a execução da obra está sempre pela construtora a documentação está ali se é a construtora é a construtora que a gente tomou conhecimento da sua situação jurídica o senhor deseja fazer mais alguma consideração não eu só digo no microfone por favor eu só digo que não tem uma obra iniciada que eu não sei se é a construtora lida o Alvará foi concedido em nome do proprietário do terreno esse Alvará está rigorosamente com o que a lei vigente exige dona a senhora Gisele Aparecida de Oliveira só deseja fazer outra palavra doutor Lucas Matos por gentileza não excelência só um comentário porque é o seguinte foi dito que a prefeitura não pode impedir de construir já está tudo os requisitos legais não num caso desse de risco do terreno por problemas geológicos a construtora a prefeitura tem o dever de atuar e impedir antes que aconteça um mal maior aos munícipes é bom pelo menos a compreensão na verdade é o seguinte dentro dos princípios já que o senhor não é do ramo do direito secretário dentro dos princípios da administração os norteadores da administração pública existe a razoabilidade e não é razoável para o poder público que algo que está sendo questionado pelo conjunto dos moradores lá de seis prédios estão colocando a possibilidade do risco colocando os fatos que o poder público não se mova que ele fique inerte poder público não é para ficar inerte está certo que poder público não é juiz né nesse aspecto que nós estamos falando o juiz obedece o princípio da inerça o juiz não pode fazer se ele não for provocado esse princípio da inerça é somente ao juízo não é a prefeitura não é a secretaria de regulação urbana não é a secretaria de obras não é não é de planejamento por que porque aí é diferente você tem que antecipar então como secretário o senhor passa pela rua e o senhor vê uma possibilidade daquilo ali correr acontecer algum problema algum desastre algum acidente uma cratera que surgiu o senhor não vai precisar ser acionado primeiro né o direcionado não vai precisar bater na porta da secretaria o senhor viu o senhor de ofício já liga para o setor da gerência local e fala olha acontecendo isso aqui nessa rua e a providência tem que ser tomada para antecipar o problema antecipar um desastre um acidente o que os moradores estão fazendo estão fazendo muito bem isso a parte o seu papel eu esperava que a gente pudesse ouvir da prefeitura que uma postura menos de trincheira menos da defensiva né e a fala do senhor ela como se ah o proprietário como se a construtora não tivesse obrigação né construtora tem tem obrigação tem obrigação não é enorme a obrigação da construtora nesse sentido eu indago aos senhores convidados se alguém deseja ainda fazer uso da palavra doutora Débora deseja eu gostaria de agradecer ao deputado essa oportunidade aqui e agradecer a Amavis pelo apoio aqui também e a todos os demais moradores aqui presentes e secretário eu peço que com um pouco mais de acuidade com um pouco mais de sensibilidade que o senhor analise novamente as questões técnicas porque as outras questões processuais estão sendo tomadas as devidas providências estão sendo tomadas as devidas providências desde já eu agradeço agradeço ao deputado pela oportunidade e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos tá muito obrigada algum outro convidado Sérgio Americano eu gostaria de agradecer também o sargento Rodrigues que eu já conheço de outras ocasiões sou admirador da sua atuação parlamentar e dizer o secretário que está aqui representando o prefeito para ter uma frase que da Hannah Arendt fala banalidade do mal diante de uma situação você tem dois caminhos agir burocraticamente assinei está de acordo com um artigo tal e agir com humanidade porque depois do do evento a situação vai ficar muito complicada até para a sua biografia depois numa audiência dessa se eu fosse o senhor eu voltava na prefeitura cancelava esse alvará porque o senhor tem poder para isso e abria estudos novamente sobre esse esse edifício eu faria isso no seu lugar pense bem obrigado a todos algum outro convidado deseja fazer alguma consideração final ok senhor André o senhor deseja fazer mais alguma consideração o senhor tem a palavra não eu agradeço a oportunidade estamos à disposição na prefeitura vou levar ao prefeito as ponderações que foram feitas as colocações do senhor vou pedir as notas para que ele tenha conhecimento de tudo que foi falado de que tudo que foi colocado e que ele possa responder da forma que ele como o prefeito municipal entenda que como deve ser caminhado o assunto ok eu as palavras do sérgio americano a tradução dessa sensibilidade humana no direito ela pode ser chamada de razoabilidade também né dos princípios né é razoável esperar o risco os fatos se desencadearam para que eu tome providência ou é razoável que eu como administrador público sério comprometido com o munícipe que eu tome as providências de forma antecipada é isso que a gente espera de qualquer administrador público seja ele em qualquer lugar e que a gente consiga desvencilhar né do da republiqueta né a gente possa sair do daquele daquela cultura provisciana e da lei de Gerson também né que o Avalima aí pelo relato aqui de sérgio americano e outros né nos preocupa muito com certeza deve ter o aval também do legislativo infelizmente eu também passo muita muita raiva aqui viu ficar achando que é só vocês que passam raiva não que o legislador que é sério que é honrado que é trabalhador passa muita raiva mas a gente consegue evitar muitas vezes vão ser emendas viu emendas os 45 segundos do tempo aqui do segundo turno a gente consegue falar olha se colocar eu vou na tribuna aí as vão tira né então ora é o dom de transporte né as concessionárias e permissionárias de transporte público ora são empreiteiras ora são os cartórios e nós que realmente pensamos no cidadão nós não nos curvamos a esse tipo de lambança né e aí quando eles sabem que a gente tomou conhecimento eles vão lá não a gente tira e tal para não dar problema para evitar aqui uma obstrução né mas até o finalzinho é por isso que todo ano doutora Débora eu fico aqui até o término enquanto o presidente não fala está encerrado a sessão legislativa eu não desgrudo do plenário porque costuma aparecer cada frankenstém ou cada jabuti né que dá nojo dá nojo então agora é óbvio né o cidadão fala olha estou te dando essa procuração né Sérgio você vai lá e cuida para mim então quem é quem respeita o cidadão pega aquela procuração e fala não vou ficar aqui vigilante aqui maracutaia não vai passar não que eu não deixo não eu já cerquei aqui em algumas CPIs aqui também né tinha gente que não ia vir depois apareceu depois queria prestar depoimento falando aqui comigo não vai fazer lambança não mas de qualquer forma secretário como eu sou um homem mais precavido eu já elaborei aqui o primeiro requerimento apenas para tomar conhecimento e o segundo está sendo elaborado ali pelo doutor Matheus da nossa consultoria o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja enviado pedido de providência a primeira promotoria de justiça da comarca de Nova Lima para que a juíza a ação civil pública em fase do município de Nova Lima e em fase da consultora líder haja visto o não cumprimento das exigências técnicas nas obras relacionadas ao alvará de construção concedido pelo citado município no processo administrativo 5.835 barra 2013 considerando as graves denúncias realizadas durante a audiência pública dessa comissão que ocorreu em 31 de agosto de 2017 durante a décima reunião extraordinária desta comissão conforme notas taquigráficas as quais seguem anexo o segundo requerimento com o seguinte teor o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais pedido de providência ao comandante-geral do corpo de bombeiros militar para que proceda uma inspeção no local e especialmente junto à consultora líder no bairro Vale do Sereno no município de Nova Lima relacionados ao alvará de construção concedido pelo citado município no processo administrativo haja visto as graves denúncias então por precaução nós vamos acionar esses órgãos e assim que nós encerrarmos eu vou conversar com o doutor Matheus aqui para a gente tratar com relação ao acionamento do CREA para que a gente possa ter essa preocupação e também nós queremos que seja elaborado o requerimento do doutor Matheus para o prefeito de Nova Lima o senhor Vitor Penido constando aqui os pedidos feitos pelos moradores e também o apelo feito por este deputado para que seja feita uma reavaliação um reestudo das da da licença que fora concedida pelo município para execução de tal obra com vistas a prevenção aqui provocada pelos moradores na data de hoje a presidência cumprida a finalidade da reunião agradece a presença dos nossos convidados do público presente determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos e aí 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 E aí